Estamos de volta com os episódios de Dragon Ball Z. Infelizmente, vamos tentar pegar o Entei e o Hypo. Ah, já que... Vai ser muito chato esses episódios. Se vocês não quiserem ver, pessoal, nem vejo. Quase. É... Eu não vou ver. Então não vê. Eu também não vou ver. Fique cego. Eu achei realmente legal o último episódio de Dragon Ball. Que? Ah, tá. Eu entendi o metroid de Dragon Ball. Eu fiquei, que? Que isso? Mas o Kami no fim não foi derrotado. Spoiler! Ah, não! Spoiler! Eu não assisti assim. Alguém tá aqui. É o Entei. Entei é você. Entei é você. Temos um gatinho ali. Não, um gato. É um cachorro. Essas duas olhando aí. Alô? 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 Cadê os bichos? Ué. Ué. Alô? Não tem bicho. Ah, droga. Ainda veio o bicho errado. Pan, pan, joguinho é gay. Opa, entra aí. Pega esse PJ aí. Tan, tan, joguinho é gay. Falando em PJ, aquele pidiote. Era do Ash ou não era do Ash? Queza questão? Ah, não era não. Você acha? Acho que era sim. O que você acha? Tô nem vendo. Ele já apodreceu já aquele... Ah, droga. Acho que sim. Já apodreceu aquele pidiote lá. Essa vai ser a sorte de você hoje, capturando o lendário. É, já tô prevendo. A não ser que eu fale que o Daniel vai fazer alguma coisa. Pagar algum castigo. Aí ele entra. Que todo lendário quer ver o Daniel se ferrando. Uma pergunta. O Bulbasaur é ou não é o melhor inicial do Ash de Canto? Obviamente que é. Claro que é. Nossa, ele mostra lisinho quando ele encontra o Ash. Eita, vamos lá resolver nas três. Bulbasaur. 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 Pokémon mais brasileiro do mundo. Bulbasaur. Por quê? Ah, tá. O que tipo hoje? Por quê? Nada a ver. O Pokémon brasileiro é o Toukeno. Ele é brasileiro. Meu Deus, até pra achar o bicho, você não acha? Então, né? Ah, eu entendi aí, ó. Esse já não surgiu. Oh, ele não tá num matinho mais debaixo. Oh, ele tá disfarçado daquelas menininha lá. Oh, uma coisa que eu tava percebendo aqui no vídeo, né? Um matinho lá debaixo, hein? É que sempre a luz fica tampando. Mas um dia que estiver bem assim, dobrado, dá pra pessoa ver aqui fora. Aí ela pode tentar calcular pra ser a próxima batalha. Nossa, eu vi uns caras fazendo isso. Será que tem gente que faz isso? Sim. Fazer umas maracultaias muitas... Não, só de ele ser assim, tipo, um prédio, ele já consegue ficar fazendo as maracultaias, né? Ele fica tipo... Ah, 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 ah. Esses caras... Ah, fugiu. Esses caras stalker aí que... Espedófilos aí. É, eles só descobriram onde o Daniel mora. Só queria abusar do Daniel. Ei. Tudo bem. Prum. Ó, pessoal. Se querem abusar, abusem antes. Terem que usar a cura, hein? E aí depois... Não vai trocar aí. Hashtag cura gay. Sim. Esses dias tava de trend do Twitter. Hashtag cura gay. Hashtag... Homossexualismo não é doença. Essas coisas, né? Tá mó treta. Tretania. Que é diferente de teta, hein? Ai, ai. Vai, conversa aí. Eu vou ficar aqui. Eu vou conversar. Eu vou ficar aqui sofrendo. Já tive desgosto na humanidade. Não sei se existe pra conversar. Ah, teorias, teorias. É, tipo, aquela teoria lá do encerramento de Dragon Ball Super morreu. Mas eu não acertou. Ah, as ordens lá de quem sai. Aparecia em certa ordem. É. Os carinhas. Que seria o Vegeta, tipo. Mas esse não foi. Aeeeee. Aeeeee. Mas... 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 A teoria da abertura ainda continua firme forte. Que é que os carinhas estão lá com as esferas do dragão. Aí tão falando que tipo, o furirinho ele ficou com a de uma estrela. Aí foi o primeiro a sair. A Tenchi tá com a segunda estrela. Foi o segundo a sair. Aí apareceu de novo. E o Mestre Kami com a de três estrelas quando o terceiro sair. Agora, pela ordem, se ele ficou. E eu não duvido. Mas acertou essa ordem. Até agora sim. E eu não duvido porque ele já usou... Aquele negócio recuperou o braço três vezes. Ele já deve estar bem cansado. Mano, uma coisa que eu odeio anime. E no próximo episódio vai focar no Gohan meio que lutando contra o Freeza e o Frost. E não duvido dele sair aí. Entendi. Eu pensei que você ia falar Frozen. Não. Tully. Ah, eu não duvido dele sair aí. Oh, Tully. Seu nome é tosco. Mas só o que você ia falar. Odeio anime que spoiler nas músicas de abertura aí. Isso realmente. Odeio isso. Porque tem uns anime que tipo, eu nunca vi mangá e nem nada assim. Tipo, eles spoileram muito. Ai meu Deus. Eita maconha. Já voltamos. Vai ficar fazendo isso o tempo todo. Ah, é ele que faz os vídeos mesmo. Ele que... Não, mas a gente perde tempo para a segunda gravação. Que perde tempo? Nada, menino. Ai, eu não. Outro já. Aqui estamos ganhando conhecimento. Ah, já showentei já. Estamos ganhando conhecimento com o Dioguinho aqui. Nem tá gravando. Isso aqui é a nossa coisa. Ah, eu tenho certeza aqui. Ah, viu? Tá gravando, menino. Voltamos. Voltamos. Tenho medo de areia. Aí pela ordem seria agora o Pico. Depois o número 17. Que eu não duvido também porque o número 17 tem muito destaque. Ele sempre aparece assim. Ah, boiola. Aí depois... Vai ter a cura aqui agora. Aí depois é a número 18. Aí depois o Freezer. Ela também é boiola. Ahn? Ok. Freezer também é boiola. Todo mundo é boiola. Aí fica só tipo Vegeta, Gohan e Goku. A número 18 é boiola porque ela gosta de homem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, eu tava falando que tipo odeio aberturas de anime que spoilam a história. Fico tipo... Fico tipo... Porque eu... Mas é porque eu já percebi que eu sou assim. Tipo... É... Eu não sabendo de nada. Nossa, eu pensei que era Shine. Sim, ele tá muito escuro. E o Shine é roxinho tipo. É o racista. Não, sério. Parece muito o Shine. Aí o... Eu já percebi que tipo quando... Tem uma coisa que acontece muito surpreendente. E aí eu não... Muito surpreendente. É, tipo no anime. E eu não vi. Eu tenho uma reação tipo assim. Nossa, eu não acredito que aconteceu isso. Nossa. Mas quando... Eu fico sabendo que aquilo... Eles não estão não. É. Nossa, o mapa maldito. Eu acho que esse é o mesmo lugar. Mas eu percebi que quando eu recebo spoiler. E eu ainda não vi. A minha reação... É esquisito. Mas é muito melhor do que quando... Eu não sei das coisas. E aí eu vejo... Eu sei que vai acontecer. Aí eu assisto tipo... Eu fico mais surpreso ainda. Eu não sei como, mas... Aí eu não ligo de receber spoiler. Agora sim. Agora sim. Foi ok. Mas geralmente as pessoas não gostam. Pessoal, tudo precisa de dragão. Porque... Sério? Antes, Dragon Ball Z era tipo assim. Frieza morre. Goku morre. Sei lá o que. Fulano... Junto a Sincero se entregam. Pessoal, ok. Já era um spoiler. O título era um spoiler. Aposto que no final... Deve ser tipo... O universo 7 que vai vencer eles ao reviver todos os outros universos. O pessoal tá falando... Ou seja, não vai ter valido pra nada. O pessoal tá falando que vai ter um empate entre os 7 e os 6. Sexto? Acho que vai ser contra o Diren. Não. Você vai ver. Vamos lá. Que sexto aqui. Sexto é mal lixo, mano. Eles são os que estão com o maior número. E eles estão fazendo questão de sempre deixar eles iguais. Tipo... Quando sai um de um, sai do outro também. E eles são os que estão com mais. Eu vi gente achando que vai dar merda com os anjos. Não. Sim. Eu também acho. Piscosa. Continua falando aí. Não vou nem cortar. Vai. Eu também acho que vai dar merda com os anjos. Acho que vai arrumar uma treta aí muito grande. E sempre mostra aquele anjo maior lá. Com umas caras estranhas. Sim. Ele vai ser um cara do mal. E todo começo de episódio estão querendo fazer o Samar parecer meio bobinho. Tipo assim. Mas o Samar é bobo. Não. Então. Mas eles estão fazendo muita questão de ficar mostrando isso. Assim. Algo como se o Samar pode ser meio que manipulado. Sabe? Só pra... Para de ficar enrolando na cadeira menina. Ele é tipo uma criança. É então. Não duvida que aquele anjo maior chegar assim. Ah então. Vamos fazer assim. Porque é divertido. Aí ele. Oba. Vamos. Aí pode tudo. Aí. Eita. Mas eu espero que todos depois sejam movidos. Estão pertinho. Porque é muito fácil. Deixar os universos mortos lá. Tipo. Sumir mesmo. Eita. E aí. Já capturou algum? Ainda não. Não vai capturar nenhum. Algum dia. No 7 episódios de hoje. É. Eu não duvido. Não sejam pessimistas. Vocês não viram na última vez que a gente gravou? A gente capturou. Se duvidar. Só por causa disso. Pokémon ainda vai durar mais que Zelda. Tô. Não vai durar. Não vai durar. Lembra-se que é você que tá jogando, Dioguinho. Mas Dioguinho tem progresso. A gente tem também. Tô vendo. Estão progredindo na grana. Nossa. Nem acredito que falta só uma dungeon antes da final. Final, Dioguinho. Alegria. Só aquela satisfação de saber assim. Depois da próxima dungeon é a última. Mas eu gosto. Não. Sério. Eu tô gostando de Zelda. Se não tivesse as aranhas. Ah, com Deus. Eu ia estar gostando muito mais. Eu tô achando legalzinha. Podia poder nos aparecer, né? A minha dificuldade bem. Isso vem com aquelas aranhas. Não estamos. É. Você nem percebeu, Dioguinho. É. É. Porque é muito tranquilo, né? Com os gritos que você dava. Nem dá pra reparar, né? Que eu tenho medo das aranhas. Dá pra saber. Cadê o Kuz? Vamos tá em cima do Raikou. Agora tá aí. Dá pra ver. Ai meu Deus. Dá até pra reparar, né, galera? Tipo, eu nem... Tenho muito medo assim, né? Eu tenho medo. Isso não dá nem pra reparar. Nossa, galera, Raikou. É. Ai, ó. Isso aí é da Cartogaine. É um viadinho. Ih, ele vai. Mentira, é um alce. Ouvi dizer que depois que der o remedinho pra ele, ele virou um T. Que? É. É o que eu ouvi dizer. Olha o Anforo andando, ele parece que tá piscando o olho. Ai meu Deus. Eu acho que é o Raikou. Ok. Você quer ver se a gente vai... Ah, a gente já tinha enfraquecido. Sim. Ah. Achava que era o Inter que a gente tinha enfraquecido. Ah, então... Por isso que eu tava estranhando. Ah, então eu nem uso o Master Mobile. É. Vai de... Bola rápida. Pra capturar. Eu tenho fé. B pra baixo. Não esquece. Aê. Ah, só um tigre desgraçado. Vai morder a barriga da sua mão. A primeira é de 100. Opa. Você não tem Min Loki, mas você tem área neutral. É pra você não mudar. Você não capturou um Diglett? Será que ele tem ataque que... Que consegue bater no Diglett? Provavelmente. Procure aí, ô Josival. Veja o Moveset do Haikou nível 40. Ou HeartGold. HeartGold! Solu Silva! Não, ele não tem área neutral. Ah, hein? Beleza. Deixe pra lá. É. Ah. Nosso... Poliweg é solitário. Então, vamos continuar, né? O plano foi pro rolo. Ah, pega um Diglett aí depois. Diglett! 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 Nossa, porque a computativa é o primeiro filme de Pokémon. Primeiro filme é lixo. Zoeira! É. Ah, pessoal. Se vocês quiserem assistir o novo filme de Pokémon, que vai sair no Cinépolis lá do Itaquerão, onde a gente vai. Ah, opa! Vai sair em mais lugares. É, tem um monte de lugares. A gente vai lá no Itaquerão. Tem um monte de lugares. Tem na Paulista. Tem na Santa Cruz. Tem. Lá só tem Corintiana. Iiii. Então, pronto. Agora que esse cara não desgancha. Mentira. Eu não torço pra time nenhum. Você não é São Paulino? Não. Sim. Eu não torço pra nenhum time. Você tinha falado que era São Paulino. São Paulino é gay. É, por isso. Não, mas... Que eu sou São Paulino, então. Por isso. O Daniel é São Paulino. Você tinha falado que era São Paulino também. Não falei. Eu lembro que o Rodolfo também era São Paulino. E daí? Só porque ele é também você. Não, então. Mas você tinha falado. Eu até falei, caramba, meus quatro são São Paulino. Caramba. Não. Eu sempre falo que eu não tenho time. Então, se você tivesse um time, seria qual? Eu não tenho. Não. Se eu não, pra mim não faz diferença. Eu não acompanho o futebol. Raid. Raikou. E aí, Josival. Vai demorar mesmo? Como é que é? Josival tá lá pegando a esposa dele. Josival. Josival. Não. Não tem o set. Não tem o set. Ele... Jogin again. Talvez ele tenha extra sensório. Não sei. Agora não faz muito as feiras se a gente não tem o Jogin again. Jogin again. Jogin again. Oh. Aleluia. O dia do que é o dia? Ale... Hinten é você? Ok. Wi! Ele é banguelo Hinten. Olha o dente dele. É nada. O dente dele, monta. Se morre eu vou bater 1 Se chama Jjimin Critica Ah atirava a mesma quantidade de racu É fugiu Boiada Vem para lutar contra mim direito Boiada Onde que eles ficam mano? Se não é ali? Quem é você? Quem tá ali? Eu vou testar uma vez Não vai achar, relaxa O menino é meio negativo assim Ele foi afetado pela personagem do Wap Que é esse que eu sou Perona! Perona legal Fora! 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 Nossa, né? Aqui sempre tá passando muito carro Tá, né? Legal Sempre passam muitas pessoas O menino principal Dá até pra atirar na cabeça de alguém Ninguém vai saber de onde vem Passam muitas pessoas E muitos carros, galerinha Vestiga, moça Stalkers Stalkers O Daniel Ainda não teve o bumbum furado Nossa, quantos prédios Já tô em frente Nossa, a cor desse prédio do lado é vermelha Banidos 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 de voltar na minha casa Você falou que é a sua casa também É E se a gente estivesse no estádio do Palmeiras agora aí? Qual você sabe? Onde o Entei vai, mano? Eu não sei onde o Entei vai Ele fica escondidinho atrás de mim assim O Entei Banguela Caramba, meu E nessa procura Não parece nem um Shiny pelo menos É Shiny, menino? O que que é Shiny? O que que é Shiny? É brilhante? Aí você pode vender pra equipe Rocket Pra mim Pra comprar as Rocket Pocket Ai ai Será? Será? Joggy Eita, é o primeiro vídeo que eu tô com sono mesmo Novidades que você tá com sono, Joggy Ah não, mas você tem uma errada de boa Que vídeo que você não tá com sono? Imagina O primeiro vídeo que eu tô com sono mesmo Você é... Uma pessoa idosa aqui é por estar sonhando Sonhando com quem? Com o Daniel Peladinho, né? Não, sonhando Com esses prédios aqui Olha aquela liga do Daniel, por exemplo É muito pontinha Com essas pessoas Com esses muitos estabelecimentos Lugarzinho muito movimental Tá bom que todo lugar de São Paulo é assim, né? Muito movimental, São Paulo? É, menino Você acha que a gente vive na Bahia? Oxi Fala, Gavin Ah, tem... Ele vai mudar o lugar do Entei Como é que é o que é o Entei? Entei? Sai da top mode É... 50 episódios Com esses aí Joguinho é gay Zelda vai acabar antes Vai mesmo Vai ser... Vão ser 7 vídeos hoje Hype Deus, Hykon E ele vai capturar É só o que fez o dia Hykon é você Tiohuguinho é gay Saudades que a gente colocou E te dá as copa mal assim Trata Tiohuguinho 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 Aaron Cês viram que o filme do Pokémon vai dar cartas do Pikachu Sim Promocionais Temos que ir nos 2 primeiro dia Temos que pegar, temos que pegar É dias 5 e 6 só que vai ficar as cartas Acho que é dias 5 e 6 que vai passar o filme na verdade Não só as cartas. Responde porque o Raikou tem 3 de catch rate. Todo lendário é assim. Tirando os mascotes das gerações futuras. Uai. Uai só. O único pokémon que não é lendário que tem esse catch rate é o Beldum. Que é um saco de captura por causa disso. E o Levitard tem não? Porque a gente apanhou muito. Por incrível que pareça, acho que não. Eu não sei porque que o Beldum é tão baixo a chance de captura. Que eles fizeram isso, não sei porque. Porque o povo é troncho. Nossa. É ruim assim. Região lixo. Zueiro, eu acho ruim. O Levitard tem 45. É. Caramba, a região deu ponta. Caramba. Se eu não me engano, os pokémons lendários e mascotes também são 45. O que tá falando? Tá falando alguma coisa. Eu me esqueci. Perdição na humanidade. Me esqueci. Você tá falando que vai tomar o remédio. O pokémon. O pokémon é meu. O pokémon da Aids. Na verdade. Eu tava falando que não sabe porque o Beldum tem essa... Ah, verdade. Não faço ideia aqui. Ah, não. Eu tava falando que eu gosto de Ruin. Eu gosto de Ruin. Também. Eu gosto dele ser... Meta de água. Apesar de ser meio chate... Ah, umas partes são meio chatinhas de ser metade de água. Mas eu gosto. Eu também, né? Eu gosto de serem. Porque se não... Será que o Entei vai aparecer um Tragão? Que o Entei foge de mim assim? Dioguinho é gay. Que região que é sua favorita, Dioguinho? Fala. Entrevistando o Dioguinho. Tan, 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 tan. Fala, galerinha! Hoje vamos entrevistar o Dioguinho! Ah, não. Por favor. Oi, galerinha! O Dioguinho ficou meia hora fazendo essa vozinha audita. Oi, galerinha! Estou sendo entrevistado hoje aqui, ó. Vamos lá, hein! Vamos lá, galerinha! Me dá um like, me dá... Ah, eu já falei! Se inscreve no meu canal! Eu já falei que essa cadeira aqui vai... Que isso, menino? Pensei que foi estupendo. Eu já falei que eu gosto muito de causas. Fala, galerinha! Meu nome é muito bonito e tal. É verdade. Estou entrevistando o Dioguinho. Tan, 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 tan. Do que que você tem medo além de aranhas? Ah, fora aranhas, sim. Não sei. Tem um amigo que fala, acho que não sei. Ah, eu não sei, tipo... Agora sim, pensando... Posso que você tem medo de mulher. Ser banheiro. Lógico! Eu fico andando na rua e ela sempre fica abusando de mim. Aham. Eu vou no metrô e sempre abusando de mim. Scott encoxando ainda. É. E aí você vai ver... O comercial contra o abuso que passa... É a favor das mulheres. E as mulheres que abusam dos homens. E a lei... João da Penha. Ai, meu Deus. João da Penha tá aí, ó. Esse cara vai dar João da Penha e você. Olha aí, olha aí. Que coisa mais amigável esse Raikou. Será que eu dou Turner Punch aí? Ah, sei lá. Será? Sei lá. Sei lá. Não sei lá, eu não mato ele aí. Ah, se eu matar a gente dá reset. Ah, bzzz. Não mata, por favor. Críi-ti-ca. Aeê. Perfeito, velho. Na próxima vez Raikou, nos ver. Eu pensei que encontrou de novo. Eu acho que você tem que até salvar já. Verdade. 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 Muita ideia, menino. Muita ideia. Depois vai saber se você mata sem querer o ENTRE aí Mas menino tá pensando, olha só, tomou vitamina hoje Você tomou vitamina hoje, tá menino inteligente, tá pensando os neurônios Os neurônios tá funcionando É que eu tô quase precisando dormir Tá assim no primeiro episódio do Joguinho, imaginamos ver Ninguém tá firme aí O gate tá firme Eita, e quanto tempo já foi esse episódio aí, gente? Uns mil minutos? Uns 25? Foi uns 50 minutos aí Acha mais uma vez e a gente pode É E aí pessoal Ah não Joguinho O que que foi? Chega com essa vozinha maldita E aí galerinha? Pagarinha! Faz um videozinho pra vocês Essas vozinha me irritam no fundo do meu coração Estou aqui fazendo flexão Com os meus zarizade Com os meus zarizade E aí galerinha? Tô aqui no banheiro na privada, caramba Já sabe hein Sempre comer uma mãozinha pra amanhã Se não vai doer Ai meu Deus Que maneira na pimenta Se não sai fogo Sai fogo da bunda E aí galerinha? Tô aqui Deixa eu mostrar pra vocês O cocôzinho Perfeitinho Tá na hora de dar tchau pra ele Vamos dar descarga aqui Tchau Daniel Oh Daniel Oh Daniel Oh Daniel Eu não deixava xingou a mãe Falando na mãe Eu vou falar pra mãe dele que ele O Daniel é gay A gente tem que revelar A gente tem que revelar pra mãe Aproveita agora que ela tem esperança sobre a cura Aproveita que o satanás olhando aqui Ele já deu só na boquinha da garrafa Ela na boquinha da garrafa Oh meu Deus Vem na rota a mão É só o cara acabar metroid Metroid? Nunca vai acabar metroid Você vai acabar hoje ou não? Nunca Dioguinho Aí pessoal Vocês pensam que esse episódio é só um saco e inútil Agora o Daniel vai falar Qual o próximo jogo que vai jogar Eu não vou não Ah então esquece Esse episódio foi inútil Mentira Nada melhor do que passar momentos Com seus amiguinhos Conversando sobre cocô e xixi Sobre cura gay Se vocês consideram a gente amigo de vocês Vocês estão mal hein Nós são vocês amigos Fala galeria Ai meu Deus Nossa eu não sei o que Eu não sei porque mas tipo Fazer um videozinho Mas tipo isso ferve o coração assim Fazer um videozinho Oh desgraça Eles não querem que a parada existe Ai meu Deus Agora eu tenho Ai meu Deus Foi inútil Ai finalmente Ou não Vou ensinar esse episódio Errou Errou Joguinho 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 Ai O Ampere é o pokémon mais amigável de todos Ele dá oi pra todo mundo que passa O espanto era muito feio Ai Eu já tava desistindo de não achar ele Tentei É você Eu vou usar signal beam Não vai matar Não vai não Ele tem resistência Menino vai estudar Vai estudar pokémon Ai meu Deus Eu pensei que ia matar Meu coração parou aqui um momento Então O próximo episódio eu espero que seja um episódio útil Tchau Falou Falou Estou segurando alguma coisa Eu acho que o próximo episódio tem que ser episódio assim Não acho que esse episódio tem que ser título assim Não vejo Viu foi útil A gente ganhou uma pena azul Não vejo episódio inútil Tchau 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 pessoal Tchau